e cuida galera primeira quadra da noite dez e quarenta viu as gatas aqui ó olha isso aí o cachorrinho branco aqui o cachorrinho que eu tô ensinando a primeira quadra parceiro parceiro massa é massa nome dele canibalzinho da serra aí ó primeira quadra aqui o que que dá aqui o outro cachorrinho é preto e vamos por carro filho da gata e não tem uma varela certinho do bicho não e aí ela achou ele dentro desse buraco aí é o outro buraco aqui é não dá uma olhada aqui negado o que é que tem aqui viu e se quiser já já nós mostrar o estado já é obrigado